Anunnakis. Adormecidos na Terra. Câmaras de hipersono contendo seres supostamente da raça Anunnakis foram encontradas... em todo o mundo. Seres gigantes adormecidos em blocos de vidro prontos para despertar. Os programas espaciais relatam diversos laços de informações contidas sobre raças de extraterrestres de forma humanoide ao longo de toda a história de vida terrestre no mundo. O Google descreve essa tecnologia de câmaras de hipersono construída por raças alienígenas Balder Elder que usam tecnologia de cristal para criar bolhas de tempo no fluxo. De dentro da câmara seria muito mais lento o tempo decorrente a 30 minutos. E na parte externa, fora, seu fluxo temporal seria de 30 mil anos. Resumindo, creio eu na parte interna, seu tempo de envelhecimento ao decorrer dos anos é muito mais lento que na parte externa, fora. Que se passa em torno de 30 mil anos. Essa foi minha linha de pensamento. Segundo a fonte, Abraham Lincoln tinha encontrado uma das câmaras contendo em perfeito estado um gigante aparentemente adormecido nos Estados Unidos. Palavras do próprio Abraham Lincoln. Fique agora com o vídeo da suposta raça Anunnaki encontrada. Fique agora com o vídeo da sua destino. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri